Salve família de Division 2 Brasil, Jokernara novamente aqui. Hoje estou aqui no Division 1, está rolando aqui evento global Ataque. Vai durar aí por uma semana, você tem até segunda-feira que vem para você participar desse evento global. Evento global é legal porque você pode obter os melhores itens confidenciais do jogo. Então, pessoal, aproveita você que está querendo jogar Division 1, você que está em busca de alguns sets confidenciais que são os melhores do jogo. Então, pessoal, esse é o momento. Estou aqui, evento global Ataque. Tem sete dias ainda para você farmar esses itens confidenciais. Bora conferir aqui, então, os sets confidenciais que está dando aqui no evento global Ataque. Olha aí, está dando a reserva Banshee confidencial. D3 confidencial, nômade confidencial, predador confidencial e também uma reserva superior de ataque que vai te dar também, pode vir também, um item exótico, um conjunto de equipamento normal e um confidencial. Lembrando que a exótica aqui é a chance de dropar para você quando você abre essa reserva superior de ataque. E está aí a pontuação, os tokens que você precisa, esse EG aí é 3.000 de EG para você comprar cada caixinha. E cada caixa vem um item, tá, pessoal? Lembrando que os set confidenciais aqui, para você montar um set confidencial, não são quatro peças, são seis peças, diferente do Division 2, tá bom? E é bem simples aí você de farmar esse EG, tá aí, ó, crédito GG, é bem facilzinho. Você precisa fazer as missões ou matar boss. Você pode matar boss ali na zona cega, fazendo as referências, tá aí, ó, fazendo as referências aqui na zona cega. Você matou o boss, vai dropar aí crédito GG e você também pode fazer missões, que missões é bem simplesinho, você tem aí as missões do evento global, aqui ao lado direito, tá bom? E cada missão vai te dar aí uma quantidade de crédito GG, tá bom, família? Então segue aqui uma lendária, vai te dar 1.575 crédito GG, vai te dar também aí uma reserva exótica aqui na Times Square. Meu, essa missão, para mim, a Times Square é uma das missões mais lindas deste jogo, que o Division 1 é muito mais bonito, na minha humilde opinião, do que o Division 2, né? Foi muito bem elaborado, muito bem bonito, muitos detalhes no jogo, é sensacional. E tem aqui o Centro de Eventos Lexington, que é uma missão muito rápida, você faz no desafiante, você vai ter aí 750 créditos GG, tá bom? Se você determinar aqui a dificuldade a mais, que tem o ataque, o ataque preventivo e o ataque tático, você ainda ganha mais 125 créditos GG, tá bom, pessoal? Então você vai ganhar aí 875 créditos GG. Tá? Então fazendo qualquer missão do mapa, lógico, tem missões que dão menos, tem missões que dão mais créditos GG, você precisa saber escolher bem a missão. E também você pode fazer aqui o oficial de alvo valioso semanal e tem um alvo valioso diário. Também te dá créditos GG, veja aqui, você lista o alvo e ao lado ali direito tem o crédito GG, a quantidade de créditos GG que você pode ganhar. Lembrando que eu estou aqui na base principal, aqui na base de operações, aqui ao lado, o terminal, vem pra cá, né? Você que é novato, não sabe, tá aí, vem pra cá e faz aí o evento, faz o alvo valioso e também tem o alvo valioso semanal e o diário. O diário dá um pouquinho menos de crédito GG, mas tá aí a quantidade, né? É diário, então todo dia você pode vir aqui fazer, que vai dar muito mais quantidade de crédito GG do que uma missão aqui, que é semanal a quantidade de crédito GG, tá bom? Recomendo muito vocês fazerem as missões, principalmente essa daqui, família, principalmente o Eventos Lexington, tá bom? E tem outras várias aí, muitas missões pra vocês fazerem. Tem Falcão Perdido, Sinal Roubado, Céus Limpos, olha quanta missão aí pra vocês fazerem, tá bem? E cada missão, claro, como eu falei, cada missão te dá uma quantidade de crédito GG. E lá na Zona Cega, se você matar um boss, você vai ganhar 150 crédito GG de bônus, tá bom, família? Então, bora, vamos aí, instala o Division 1, é o momento certo pra você farmar os melhores equipamentos, os melhores sets confidenciais do jogo, que hoje está dando aí, né, pessoal? Banshee, um dos melhores, Predador, que pra mim é o melhor, e o D3, meu, o D3, sem dúvida, aquele tanque, né, aquele tanque insano aí, pra você puxar o escudão e virar um tanque. Olha aqui. Ó, vai dar 150 crédito GG no chão, ó. Aí, 150 crédito GG. Você está saindo da área contaminada. OK. Fui. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto para trazer o aborto.